Mas tem uma coisa que nós precisamos aprender a querer, que é o fortalecimento da democracia no mundo. O mundo não pode prescindir da democracia. A democracia não é apenas o direito de você votar, que já é uma coisa extraordinária, mas depois de votar é você poder cobrar do governo que você elegeu, é você poder cobrar do deputado, é você poder cobrar do senador, é você poder cobrar do governador, é você poder exercer a sua liberdade plenamente para cobrar, para participar, para se organizar e não permitir que o autoritarismo, a mentira, o vandalismo tome conta do mundo. Não é possível que a gente não aprenda a importância da democracia. Não é possível que a gente não aprenda a importância da verdade. Nós estamos vivendo um momento no mundo em que a mentira ganha corpo.